Música Superior Tribunal de Justiça nega a habeas corpus a atendente de lanchonete preso em operação da polícia civil contra a milícia durante uma festa no Rio de Janeiro. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, aqui do STJ, negou o pedido de habeas corpus da defesa de um atendente de lanchonete, que foi preso junto com outras 158 pessoas no último dia 6 de abril em uma festa supostamente organizada para encontro de milicianos no Rio de Janeiro. A prisão em flagrante das 159 pessoas foi convertida em prisão preventiva. No local da festa foram apreendidos 11 veículos roubados, armas, munições e uma granada. Na decisão, o ministro destacou a magnitude do caso e o pouco tempo entre os fatos e a impetração do habeas corpus na justiça fluminense, que ainda não teve o mérito analisado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou eliminar, mas ainda não julgou o pedido principal, o que, em princípio, impede o conhecimento do habeas corpus impetrado no STJ, pois caracteriza supressão de instância.